Como é que aí é? Você perdeu o Arafurk de hoje? Chora não, só! Segue aqui na descrição do vídeo o link para a skin de edição de hoje para a sua escuta, só! E claro, nossos recados estão mais em pé que espiga de milho, só! Se inscreve no nosso canal e ative esse sininho dourado aqui do lado! Faça a bonza para ouvir com os comentários e sugestionar menos de temas de elogios, só! E claro, deixe o posto like e faça partilha com seus amigos para eles virem ter o melhor do som do Brasil e do mundo, só! Em nosso cantinho musicar! E até nosso próximo Arafurk, só!